E o que aconteceu nessa reportagem que a gente vai colocar agora, também um arrastão bandidos de moto atacando aqui na região da Vila Sônia, bem pertinho da Band, mas aí não foi tiro não. Uma das vítimas acelerou o carro e atropelou os bandidos. Dessa vez, se deram mal. Um parabrisa destruído, uma moto retorcida e estilhaços. Foi o que sobrou do acidente envolvendo pelo menos três pessoas. Uma vítima e dois ladrões. Os papéis, no caso aqui, estavam meio invertidos, mas está fácil de entender. Nesta imagem, um carro preto aparece e acerta em cheio a moto com duas pessoas em cima. Parece um atropelamento acidental, mas não é. O motorista do veículo acabou de ser roubado pelos dois ladrões na moto. Ele se irritou e jogou o carro em cima. Mas os dois criminosos, armados, não só caíram de pé, como ainda conseguiram fugir correndo, mancando, mas foram. O motorista ainda ficou com o prejuízo e os dois ladrões não foram encontrados. Esse atropelamento que nós acabamos de ver foi na zona sul de São Paulo. Mas esta não foi a primeira vez que criminosos se dão mal, achando que a vítima ficaria intimidada. Também na zona sul de São Paulo, um motorista foi abordado saindo da garagem de casa. Quando percebe que vai ser roubado, ele acelera de ré e passa por cima da perna do ladrão. Ele fica ali tentando levantar com a ajuda de outro criminoso e a vítima aproveita para ir embora. Em Santo André, no ABC Paulista, um motorista de 67 anos também atropelou dois ladrões. A vítima estava num carro branco quando uma moto se aproxima e os ladrões o abordam. Sem pensar muito, o idoso joga o carro para cima e eles caem na calçada. Um levanta e foge rápido, mas o outro sai mancando. Na zona leste de São Paulo, os criminosos usaram um carro prata para fechar o veículo da vítima. Um dos ladrões desembarca e anuncia o roubo, mas a vítima acelera e atropela o criminoso, que ainda atira duas vezes e acerta o motorista na mão e no pescoço. Ele tem 79 anos e passou por cirurgia. Os ladrões fugiram. São muitos casos em que as vítimas por reflexo, impulso ou raiva partem para cima dos criminosos, que raramente acabam tendo o mesmo resultado de quando uma vítima é atacada. Mesmo feridos, nenhum deles fica para ser atendido e fogem.